E no Dia Nacional da Água, o Procon Assembleia realizou uma panfletagem para orientar os consumidores sobre como agir em casos de interrupção do serviço de fornecimento de água aqui em Roraima. A ação foi alusiva ao Dia da Água, celebrado em 22 de março. Na Avenida Taíde Teive, os condutores recebiam panfletos informativos. A gente precisa que esse consumidor conheça os seus direitos para que ele possa exigi-los no caso de uma má prestação de serviço. Então a gente tem um material informativo onde a gente fala sobre essas possibilidades de forte, quando elas podem acontecer, no caso da falta de água, aonde eles podem recorrer, para quem eles podem recorrer. E eventuais reclamações a gente deixa também o contato do Procon Assembleia para que eles possam, juntamente com o órgão, formalizar suas denúncias e reclamações. Entre os assuntos abordados estavam os direitos do consumidor em caso da falha da prestação do serviço de fornecimento de água. Na capital Boa Vista, a população sofre constantemente com interrupções no fornecimento de água. Seu Francisco convive há 15 anos com o problema. O problema é constante, né? Todo dia falta, né? Não é faltando assim de não ter água. É de água ficar fraquinha demais, né? Então, isso não é de agora não. Isso é aqui no bairro Tancredo Neves que eu moro. E esse problema de água é há muito tempo que está acontecendo. É só eu e a minha esposa, a gente geralmente faz uma reservinha num balde com água, um balde grande. A presidente do órgão de defesa do consumidor explica que a interrupção de serviços essenciais, fora dos casos previstos em lei, pode acarretar ainda em indenização. Aquele serviço que está sendo fornecido pela concessionária é um serviço essencial. Então, por ser um serviço essencial, ele tem que ser colocado à disposição do consumidor de maneira contínua. A gente já tem aqui alguns consumidores que reclamam das faltas de águas constantes. Isso não pode ser uma coisa ser tratada como rotineira por parte do consumidor, porque você acaba colocando a concessionária numa falha na prestação desse serviço. Então, é importante que o consumidor fique de olho, que ele comece a avaliar se está acontecendo programações de falta de água. Sim, eles têm ali uma programação que é divulgada, mas se essa falta de água está sendo feita de maneira contínua e irregular para o consumidor, é ruim. O trabalho de panfletagem é uma forma do PROCON Assembleia divulgar os trabalhos voltados ao direito do consumidor. Em caso de dúvidas, o órgão funciona na Superintendência de Programas Especiais, na Avenida Taíde Teive, no número 3510, no bairro Buritis. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 6 da noite. O atendimento remoto via WhatsApp é por meio do número 98401-9465. O consumidor também pode procurar auxílio no site al.rr.leg.br.procon.